Música Dada 30 do Cartola já está no ar, então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Música O nosso time de tiro curto vai fechar assim galera, com o Keno Gilberto E o Ademir, Rafael Veiga, Teranzi e o Lima, Juninho Capsaba, Conte, Luiz Otávio, Ninho Paraíba, Danilo Fernandes, Guto Ferreira O nosso capitão aqui é o Juninho Capsaba Mitamos galera, como vocês podem notar fiz mais do que 100 pontos na última rodada no time tiro curto Escalei a zaga toda do Bahia pela segunda rodada consecutiva que eu escalo a zaga toda do Bahia e dá certo Juninho Capsaba de capitão, Rafael Veiga, Ademir, esse time mitou Além do Vina que eu coloquei no lugar do Lima, que o Lima não jogou E também do Renan Guedes no lugar do Nino Paraíba Então quero saber a pontuação de vocês, deixem aí abaixo nos comentários E para você que é mitar, só clica aí nesse conezinho vermelho de inscrever-se Que aqui terão dicas todas as rodadas, tiro curto, o time principal Esse vídeo aqui eu vou montar um time principal, um time regular para vocês E no time meu principal do canal também, estou super bem Escalei o Rafael Veiga, escalamos também o Ademir Então para você não perder nada, só se inscrever e ativar o sininho E obviamente deixar o seu like, deixa o like aí no vídeo Que é muito importante para a gente Então bora deixar de enrolação, bora lá para o site Montar um super time para vocês mitarem nessa rodada 30 Como a gente já sabe dos confrontos, vamos começar a escalar o nosso time pelos atacantes Primeiramente eu vou com o Hulk, que será meu capitão Capitão do nosso time O Hulk é o jogador mais regular, na minha opinião, no Cartola desse ano Sempre entrega pontos, sempre vem bem regular Além de ser cobrador de pênaltis, de faltas e comandar o time líder do campeonato Que é o Galo O Galo terá um confronto mineiro contra o América Mas eu acho que o Galo está vivendo um momento bem melhor E acredito que vai conseguir vencer e vencer bem a equipe do América Também vamos com o atacante Michael da equipe do Flamengo O Flamengo terá um confronto contra Chapecoense O Flamengo é o melhor ataque do campeonato e terá um confronto contra a pior defesa Então o que eu espero nesse confronto é a goleada do clube do Flamengo Por isso vamos com o Michael O Michael vem vivendo um excelente momento Sempre que está entrando, está entrando bem Assumiu a titularidade O Flamengo está jogando com três atacantes Então o que eu espero do Flamengo nesse confronto é a goleada Por isso vamos com o Michael E eu vou dobrar o ataque do Flamengo Mas eu não vou com o Gabigol Eu vou com o Bruno Henrique O Gabigol vem num momento muito conturbado Mais de nove jogos sem marcar gols E o Bruno Henrique vem numa fase bem melhor do que o Gabigol Além do Bruno Henrique chamar a responsa Ser mais participativo do que o Gabigol E sempre entregar mais pontos do que ele Por isso que entre Gabigol e Bruno Henrique Eu prefiro o BH para essa rodada Temos excelentes opções Temos o Gabriel, o Gabigol Para vocês que querem apostar no artilheiro e cobrador de pênalti do Flamengo Também temos o Arthur da equipe do Bragantino Temos o Yuri Alberto que terá um confronto contra o Grêmio Então opções no ataque aqui não faltam galera Agora vamos aqui para o nosso meio campo No meio campo vamos começar com o Rafael Veiga Da equipe do Palmeiras Tem consciência que ele vai desvalorizar Mas como já está na reta final do Cartola Não vou mais pensar em valorização Vou pensar apenas em pontuação O Palmeiras terá um confronto contra o Santos O Palmeiras precisa muito da vitória O Palmeiras ainda está sonhando com um título Mesmo sendo bem complicado Mas vem em uma sequência de três vitórias consecutivas E o destaque do time é o Rafael Veiga Ele cobra bolas paradas Cobra pênaltis Então comanda o time do Palmeiras Considera o Palmeiras favorito contra o Santos Vamos também aqui com o Nátio Fernandes Da equipe do Galo Que nas últimas rodadas está vindo com a regularidade interessante Pontuando bem E vamos apostar aqui no favoritismo do Galo Diante do América O Galo precisa muito da vitória Está meio caminho andado para ser o campeão Então vai precisar muito dessa vitória E o Nátio é responsável pela armação Além de comandar algumas bolas paradas Também cobra faltas Escanteios do time E para fechar o nosso meio campo Vamos com o Edenilson Da equipe do Inter Terá um confronto contra o Grêmio Eu acho que esse jogo não vai ser lá tão bonito O Grêmio precisa da vitória E o Inter não quer deixar seu rival sair da zona Então acho que esse jogo vai ser um pouco truncado Mas o histórico de Grêmio e Internacional É um histórico de muitos pênaltis Por isso que eu vou com o Edenilson Que é o cobrador oficial de pênaltis do Inter E temos ótimas opções galera Temos aí a volta do Arrascaeta Ainda não se sabe se o Arrascaeta vai voltar contra a Chape Mas se voltar obviamente que vai estar no meu time Também temos aí o Gustavo Scarpa Que assumiu a titularidade do Palmeiras E vem com a regularidade muito boa Também temos aí os meus campistas da equipe do Bragantino Além do Vino do Ceará Que vem pontuando bem nas últimas rodadas Terá um confronto aí A equipe do Cuiabá Agora vamos aqui para o nosso sistema defensivo Começando escalando os laterais Primeiramente obviamente vamos com a Guilherme Arana Da equipe do Gal Terá um confronto contra o América Como eu falei eu considero o Galo bem favorito Porém o sistema defensivo do Galo Não está passando tanta confiança nas últimas partidas O Galo é disparadamente a melhor zaga do campeonato Porém nas últimas partidas Vem tomando alguns gols bobos Mas eu acho que nessa vai dar a volta por cima E vai manter o SG E obviamente que o Guilherme Arana não precisa de SG para ir bem Ele é aquele jogador bom em todos os quesitos Desarmando, sofrendo faltas, finalizando Ataca bem, apoia bem Dá bastante assistência É um jogador completo Por isso que é uma ótima opção Até mesmo como capitão galera Para vocês que querem escalar o capitão diferenciado Vou recomendar aí o Guilherme Arana E o nosso último lateral será o Felipe Luiz Da equipe do Flamengo Terá um confronto contra a Chape A Chape nas últimas rodadas não vem furando tantos SG O Flamengo melhorou defensivamente Pelo menos na última partida contra a equipe do Galo Eu acho que o Flamengo vai manter o SG nessa partida Mesmo jogando aí fora de casa Temos ótimas opções aí nas laterais Para vocês que não querem ir nem com Arana E nem com o Felipe Luiz Temos o Juninho Capixaba da equipe do Bahia Que joga fora de posição Joga como um ponta Só que no cartão está como lateral E obviamente começa com o SG Temos também o Sarávia da equipe do Inter Acho que esse jogo do Inter e Grêmio Será um pouco truncado E o Sarávia muito bem desarmando bolas E também temos os laterais do Palmeiras O Piqueires Especificamente o Piqueires Para desarmar bolas E é um jogador que apoia bem E a gente sabe da fragilidade do Santos No setor ofensivo Agora na nossa dupla de zaga galera Eu vou com o Júnior Alonso Da equipe do Galo Dobrei aí a zaga do Galo Apostando que o Galo vai manter o SG O Júnior Alonso está com a média baixa Não só o Júnior Alonso Como todos os zagueiros Nessa temporada Está sendo muito prejudicado O Cartola mudou um pouco de critério E isso atrapalhou muito As pontuações dos zagueiros Os zagueiros estão sendo os mais afetados Com essa mudança de pontuação do Cartola E também vamos aí Com o Vitor Cuesta Da equipe do Inter Acreditando que esse jogo Será bastante truncado E o Vitor Cuesta Quando atua no Beira Rio Costuma jogar um pouco mais avançado Tem liberdade Para chegar Para cruzar Para finalizar Por isso Que geralmente Quando ele atua no Beira Rio Ele costuma ir melhor Do que o seu companheiro O Bruno Mendes Galera Para vocês que Não querem ir com O Júnior Alonso Temos o Nathan Silva Nathan Silva Está suspenso Porém vai cumprir O jogo de suspensão No meio de semana Estará apto Para o jogo Contra o América Também temos o Bruno Mendes Para vocês que não querem ir Com o Cuesta E também temos Os zagueiros do Flamengo Se o Léo Pereira Jogar uma boa Se o Rodrigo Caio Jogar também É uma excelente opção Além do Arão Que joga mais avançado E começa com SG Porém o Arão Não está pontuando Tão bem assim No Cartola E o nosso goleiro Para essa rodada Será o goleiro Danilo Fernandes Da equipe do Bahia O Bahia Vem com 5 SG Consecutivos Aqui no Cartola O Bahia Tinha tomado gol Na última partida Contra o Ceará Porém não era válido Para o Cartola Então o Bahia No Cartola Vem com 5 SG Consecutivos Vem com a zaga Bem sólida E um dos seus Principais responsáveis É o Danilo Fernandes Que vem agarrando muito Por isso vai ser O nosso goleiro E terá um confronto Contra o São Paulo O São Paulo não é um time Que marca tantos gols Assim Já cedeu o SG Para o Bragantino O time de Rogério Senna Deu uma melhorada Porém Estou bem confiante Aqui que o Danilo Fernandes Vai bem Mesmo se Não mantiveram o SG Também temos aí O Cleiton Goleiro do Bragantino Terá um confronto Contra a equipe Do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Tem Nicão Tem Teran Jogadores finalizam Bastante E o Cleiton Vem numa regularidade Incrível Nas últimas rodadas E para o nosso técnico Galera Eu vou com o técnico Do Flamengo Renato Gaúcho Por considerar O Flamengo principal Favorito Dessa rodada Enfrentando a equipe Da Chape Que é o Lanterninha E a equipe Já está rebaixada Galera Para vocês que assistiram Até aqui Obrigado mesmo Não se esquece De deixar o like E claro Se for novo Se inscreve E ative o sininho Então vou ficando por aqui Valeu Forte abraço Partiu Falou E Fua E Fua